Oi, gente! Tudo bem? Diretamente do Selly Carbolinha, aqui estamos mais uma vez. Dá oi, filha! Ela não está aqui, gente! Ela está em casa! Está em casa. É, gente, a Eleninha está ficando adolescente, então eu quero dar a liberdade dela, escolher se ela quer vir com a gente ou não. Ela não quis, então tudo bem, porque aqui do lado de casa ela está com o celular, então provavelmente vocês vão ver a gente ultimamente mais, assim, só nós dois, né, amor? Sim. Óbvio que ela vai aparecer, mas quando ela quiser, a gente não vai forçar ela a nada, tá, pessoal? Quando ela quiser aparecer, ela aparece, porque tem vezes que ela é de lua e ela, ai, hoje eu quero aparecer. Tem dia que não quer, então... Hoje eu quis ficar no videogame, né? É, ela estava jogando, gente. É, eu também, eu adolescente, eu até criança, eu escolheria ficar jogando do que sair, né? É. Ou com a família, então... É de cada um. Mas, pessoal, seguinte, o papo hoje é sobre Halloween, tá? A gente está aqui na TJ Maxx, que é essa loja aqui, ó, põe o logo, amor, TJ Maxx. Um oferecimento? É que ele que edita, gente. Não é que ele vai por com a força do pensamento, é que ele vai colocar aqui na edição. Mágica da edição, né? É, isso aí, meu amor. É maravilhosa a mágica da edição. E aí, gente, tem... Eu liguei hoje e a moça falou que tem algumas coisas que já chegaram. Ah, a TJ Maxx é uma loja de retail, que fala, que é como se fosse coisas que são de promoção, né, amor? Coisas, assim, baratas. É como se fosse uma Ross, que a gente já levou vocês... A gente não levou vocês na TJ Maxx ainda. Não sou muito chegada nessa loja, não, gente. Mas, vou falar real pra vocês, mas se tem Halloween, eu tô dentro. Então, vamos lá ver se chegaram realmente coisas interessantes de Halloween na TJ Maxx. Começando a nossa caça ao Halloween em julho. Um recorde. Olha, gente, eu não gosto nem da cor dessa loja, de amarelo com vermelho. Pra mim parece fast food esse treco. Gente, eu e o Diogo não prestam. Já que a Helena não tá aqui, eu posso falar as besteiras que a gente fala. Tinha uma velhinha bunduda pra caramba na minha frente. Aí eu falei, amor, olha o tamanho da bunda daquela velha. Aí ela entrou aqui na TJ Maxx e falou, será que a velha bunduda vai pegar tudo de Halloween? Eu não tô vendo nada de Halloween. Eu também não. Foi a velha bunduda, amor. Foi. Quem acha que foi a velha bunduda? Amor, aqui, ó. Aqui tem coisa. Amor, que porcaria é essa? E aí, seguir? Vamos celebrar. Isso daí é de Forchuline. Veja essa porcaria aí. Ai, amor, olha só. Tá aqui. Ai, que bonitinho. Ai, gente, que fofo. Olha, tem que ter umas coisinhas fofas aqui. Tudo de gesso. Não, essa é de madeira. Amor, isso aqui é de madeira. É de madeira? É. Ai, eu amei esse. Deixa eu ver quanto que tá, gente. 15 dólares. Amor, esse aqui é nosso. É, você gostou? Você não gostou, não? Eu gostei muito. Ah, ele tá um pouco manchado só. É, pouquinho. Né? Eu achei que você ia gostar desse, que esse aqui senta. Ai, que gracinha. A gente tem um monte desses, que são, que a gente colocou na escada no passado. Lembra, amor? Lembro, lembro. Amor, o Fantasminha tem bastante, ó, desse que você gostou. Ah, nossa, esse aqui tá mais legal ainda. Ele tá na vassoura, né? Ah, ele é tipo um em cima do outro. Deixa eu pôr aqui pra vocês verem. Ó, esse aqui é empilhado. Esse aqui é um do lado do outro. Qual que vocês gostaram mais? Deixa eu ver o preço. Ó, gente, esse aqui custa 15. O preço é bom, assim. Normal, né? Normal o preço. Ó, que bonitinhos. Vamos pra segunda prateleira. Tem esse daqui, eu acho que é aqueles que liga, não é? Não, não é. É tipo um peso de porta esse, gente. Que fofo. Aí tem uma abóbora estrelada. Essas lojas que são de... Com preço baratinho, assim. Não baratinho, baratinho. Mas que são de preços baixos, digamos assim. Elas não têm muito do mesmo. Elas têm um pouquinho de cada um. Esse daqui, gente, eu não entendi. Eu achei muito na hora, apesar de não ter entendido também. Eu tô lembrando aí, né? Eu fiz meio Carmen Miranda, né? Olha isso aqui, gente. Uma abóbora peluda. Peluda não, de pelúcia. Não sei quem foi que comentou esses dias que a Helena, ela só acumula patinho e pelúcia. Eu falei, vamos desse aqui pra ela. Ela vai tacar na minha cabeça. Nossa, é pesado isso aqui. Segura. Pesado? É uma pesada, vamos lá. O que será? É pra apoiar alguma coisa? Pra sentar em cima, né? Você vira e senta. Ele tem um pezinho aqui, ó, nessa parte. Não entendi, não. Tá, daí tem isso aqui que já acendi. Deixa eu ver se eu consigo acender. É, light up, light up. Tem que ter pilha, né? Eles falam pra acender. Tá, mas é tipo um... Ó, tem um sensorzinho ali. É, não. Tá tudo sem pilha. Todas as duas. Todas as duas, é. Tá, daí aqui... Vamos ver o que que tem. Um copo. Gente, olha que copo lindo. Vamos ver o preço. Seis dólares. São todas iguais, será? É tipo um cemitério, ó. Aí tem árvore seca. Gente, lindo, lindo. Isso daqui, o que que é? Ah, é aquele docinho aqui. Você gosta, amor? Olha que fofo o docinho que você gosta. Nossa, esse tá muito curtinho. Esse aqui é tipo pra enrolar na guirlanda, pra pendurar, enfeitar, porneiscar. Acho mó legal. Nossa, essa daqui tá muito doida. Ó o pezinho. Aquelas que ficam sentadinhas também. Gente, essa daqui tá meio Jô Soares, não tá? Não porque é gordinha, tá? Mas é porque, sei lá, tá excêntrica. Olha, muita cara do Jô isso aqui. Se ele fosse meu amigo, ia dar pra ele. Pode ser que ele entenda isso errado, mas... Tudo bem, quem se importa. O que vale é a intenção. Ah, e aqui eles têm muito dessas de vidro, ó. São abóboras de vidro. Tem vários modelos, inclusive... Hoje eu não sei se tem vários, mas assim... Eu sei que é bem comum achar essas abóboras de vidro. Eu não piro muito nessas, não. Mas eu achei que essa aqui tá muito diferenciada, ó. Achei linda a cor dela, verde com preto também. Amei essa. Ficou meio duro de urso, né? Não sei, ficou legal. Ó, essa aqui tá 8 dólares. Tá baratinha. Tá, essa aqui é de outono. Vamos pular, gente. Tem um negócio de maquiagem aqui. É, tá meio capenga, como vocês podem ver. Ainda não tá 100%, né? Esse tá quebrado. Tá quebrado. Mas a gente sabe como é. A gente vai na Target isso todo ano. É que fica um olhinho piscando aqui. Sim, esse é da Target, é. Tá, daí tem mais do Andy aqui, gente. Esses aqui eu gostei da cor. Eles têm uns morceguinhos na cabeça. Olha que bonitinhos. Eu achei bem bonito esse. Achei bem na hora mesmo. Vamos ver quanto tá. Tá 13. Tá, e aqui embaixo só tem abóbora Jô Soares, amor. Várias abóboras Jô Soares, é. Eu achei elas bem excêntricas. Eu gostei delas, eu gostei. Os meus itens favoritos aqui foram esses fantasminhas. E esse aqui, Frankensteinzinho, tá lindo também. Esse tá muito legal. Tá muito fofo. Mas eu também fico com esses, assim. Eu gostei de você, cara. Você tá bem simpaticão. Mas esses aqui tão lindos demais. Sim. Vamos ver se tem mais coisa, amor. Então, gente. A gente tá aqui na parte de home decor, ó. Tá vendo? Então, a gente tem que... Ah, aqui, ó. Achei, amor. Um pano de prato Witch's Burl. Olha que bonitinho. Você tá meio espalhado as coisas. É, eu acho que sim. Nossa, esse daqui tá bonito. Vamos ver o quanto tá. Tá sete. Vem um só? Ah, vem um só. Mas tá bonitinho. Não sei, gente. Só vai ter mais coisa aqui. Tô frustrada. Ó, pessoal. Minha cara encheu de espinha. Esse dia eu fiquei meio estressada. E lotou de espinha. Não se estresse, hein. Estresse faz mal pra pele. Diz o Diogo que tem coisa pra cachorro de Halloween aqui. Tem mais coisa lá no fundo. Depois ela tem que ver. Mas não sei se é de Halloween. Mas aqui é um negócio incrível. Aqui, ó. Que que é isso? Não foi na cabeça do cachorro? Eu não sei, velho. Ô, louco. Não tô entendendo. Vê se tem do outro lado. Ô, não. Esse negócio estranho. Meu Deus. Amor, você quebrou. Foi mal. Você quebrou o negócio. Mas essa é de cachorro? É, dog toy. É verdade. É, tem mais um aqui, ó. Nossa, tem até coisa pra cachorro. Mão legal, né? Tem mais coisa pra cachorro, gente. Do que pra enfeitar a casa. Não tô entendendo. Tem, olha aqui. Cachorro Neymar Jr. Pra eu curtir um Halloween jogando bola. Nossa, isso aqui é pra cachorro gigante, né? Spooky, Rama. Halloween. Ai, que bonitinho esse. Esse daqui, amor, se a gente tivesse cachorro, você ia querer um desses pra ele. Muita gente meteu o dedo aqui, porque, olha. Tá preto? Tá preto. Tem aqui o do corn candy também, é muito bonitão, ó. Sim. O que que é isso? Isso é só pra cachorro, né? Eu acho que sim, amor. Você queria um? Eu gostei. Ah, amor, não fica triste. Gente, achamos uns cobertores. É cobertor isso? É. Do Snoopy. Nossa, que gostoso. Tem esse aqui também que eu achei bem bonito. Ai, esse é do Snoopy também. Amor, imagina que gostoso tomar um chocolate quente com isso daqui. Hum. Quer dizer, você toma até no verão, né, amor? Eu tomo, nossa. Tá 16 dólares. Ah, tem um que tomou uma fada, amor. Nossa, achei lindos. Lindos, lindos. Deixa eu ver. Ó. Ai, que bonitinha. Uma fada tá legal. Quanto tá essa? Não sei, deixa eu dar uma olhada. Essa aqui tá 20. Era 30, tá 20. Tá, ela é bordada? Ela é bordada. Com ouro? Gostei esse preço? Gente, mas tá linda, ó. Ela é bordada mesmo. Olha que linda. Combinam com a minha unha. Nada a ver com Halloween, esse quadro, mas é a nossa cara, hein, amor? Essa também é bonita. Meu mundo tá 40, esse daí. Nossa, muito bonito. Pessoal, a gente vai cair fora daqui. Nem o fantasma eu quero. Porque eu fiquei brava que não tem nada. E me enganaram. Os vendedores me enganaram. Falou que eram algumas coisas, mas não sei que eram tão poucas coisas, né? Sim. Depois a gente volta. E sabe o que é pior, gente? Eu vi várias pessoas no... Pera aí. Só vou bater na mulher aqui. Eu vi várias pessoas no Insta falando que tava cheio de coisa aqui. Não tem nada. Cadê? Tá uma bosta essa loja. Compraram tudo de manhã, então. É. Vamos aonde agora? Aqui tem a Home Goods, que eu já mostrei pra vocês. Mas lá sempre recebe novidade. É. A mulher que trabalha lá falou que todo dia chega coisa nova. Eu vou tirar a prova dos nove lá. Vamos. E na Michaels também é aqui do lado. Vamos ver. Vamos aproveitar e vamos ver se chega coisa. Se não tiver nada novo pra mostrar... Desculpa. Que eu tô nervosa ou arroto. A gente vai... Vai achar algum lugar. Gente, estamos chegando aqui na Home Goods. E já chegou um monte de coisa nova, amor. Aí, menina. Olha, gente. Tá cheio de coisa. A gente trouxe vocês uns dias atrás. Não tinha essas coisas aqui. Olha esse. Não tinha esse. Esse aqui eu achei. Não, foi essa que a gente veio? É porque tem tantas... Foi essa, foi essa mesmo. E esse aqui eu achei de uma sende. É, mas tá sem pilha, né? Tá melhor que aquela loja, tá? Como que era o nome daquela? TJ Maxx. Ah, tá bem melhor. Nossa, tá quanto esse? Esse aqui tá muito... Eu não sei. Esse eu amei. Um e cinquenta. Vinte. Ah, tá bom o preço. Aqueles fantasminhas eram quinze e não fazia nada. Esse tem até um corvo, ó. Que também não faz nada, eu acho. Esse aqui não tinha nada. Eu ia lembrar. Amor, deixa quieto, mas... Meu Deus. Eu adorei esse. Eu achei legal também. Quanto é? Vintão, se fosse os cinco. É de madeira? Deixa eu ver. É madeira, é um tronco. É um tronco? É? Meu, que lindo. Muito férias. Se fosse os cinco, você ia levar. É, cinco é uma levar. Amor, olha essa coruja de glitter. Nossa, a bicha é pesada. É de madeira, gente. É madeira... Olha minha mão. Uau. Tá, vamos com calma. Vamos com calma. Aqui tem muita coisa legal, né, senhora? Essa bruxa tá cavernosa, amor. Ó, gente, essas coisas de metal, geralmente elas são de colocar no jardim, ó. Tá vendo? Então, tem bastante coisinha de metal aqui. Tipo, aquelas... Não, aquelas abalburas são de metal. Deixa eu ver, peraí, amor. Essas aqui são. Ah, tá. Essa aqui não é. Essa não é. Olha, gente, pra colocar no quintal. Que legal, amor. Não, mas eu achei muito legal. Nossa, esse aqui, amor. Tá muito lindo. Esse é madeira, madeira, né? Eita, esse deve ser caro. Esse é do jeitinho que a gente gosta. Caro e simples. Eu vou por esse aqui. Esse aqui eu adorei. Não é que a gente gosta de coisa cara, mas é que a gente gosta de coisinha simples, assim. 20 esse aqui. Ai, amor, eu amei. Eu gostei mais do que aquele outro fantasma. Eu também gostei mais. Esse ídolo aqui, ele é... É 20 também. Não, esse é 15. 15? Nossa, mas isso daí dá pra gente fazer em casa, amor. Você tá fazendo de a hora? Sinceramente, é. Nossa, olha essa cabeça. Meu, que da hora. Parece que tá cheio de espinha. Que agonia. Não é espinha, gente. Calma. Que que que... Amor, que traco estranho? Que que é isso? Não entendi. É só uma arainha, mas... É um bloquinho de anotações? Não, não é. Ó, é pra simular, mas não é. Vou rasgar o negócio pra eles. Não sou assim, ó. É um bloquinho esquisito. Tá. Tá cheio de abóbora, gente, ó. Tem aquela abóbora pelúcia. Meu, às vezes eles têm um gosto muito bizarro aqui nos Estados Unidos. Tipo, quem compra isso? Vocês comprariam isso, gente? Fala sério. E tem mais, ó. Ai, sei lá. Ó, essas assim eu não sou muito enxergada, não. Acho um... Pra mim, o meu gosto é branco. Olha o que eu falei pra vocês. Das abóboras de vidro. Tá vendo? A da... TG Max tava mais bonita. Ai, gente, olha essa caveira. Que legal. Vamos ver o preço. 40. É de madeirinha. Onde que dá pra pendurar isso, amor? Essa caveira. Nossa, não sei, mas achei legal. Gostei também do fantasma reizinho. Você mostrou a fantasma reizinha? Lá vem ele. Eu mostrei. Nossa, tem vários modelos. Vários modelos. Ele é reizinho mesmo. A coruinha dele, que fofo. Tem um crochê que você ia gostar aqui também, amor. São as bruxinhas. Olha, jovens bruxas. Jovens bruxas tradicionais. Essa daí tá bem tradicional, né? Tá, tá bem legal. É madeira? É madeira. E tem esse de gatinha também, de bruxinha. Nossa, era desse que eu ia falar agora. Olha, gente, que coisinha mais fofa. E eles estão, tipo, num tronco. Não, é uma vassoura grossa. Não, não é um tronco. É uma vassoura grossa. Específica. Olha os duendes, gente. Aqui tem muito duende, né? Esse daqui é tudo de madeira. Ó, tabuleirinho Ouidia. Amor, olha esse dragão clubber. Muito louco, né? Não sei do cabelinho dele. Nossa, gente, tá com muita coisa legal aqui. Olha essa vela. Essa vela é tipo aquela que a gente tem no banheiro, amor. Que é aquela que é, sabe, de enfeite? Sim, mas é com cera em volta? É, é com cera. Olha, isso aqui tem uns corvos. Linda, né? Está linda. Essa aqui eu gostei. O Diogo sempre pega os mais esquisito. O que é isso? Dá pra grifar alguma coisa? Meu Deus. Meu, gente, não é a mão dele. Põe em mim, amor. Eu achei até que era só a mão. Pode desligar isso, amor. Ele não para. Quanto? Meu Deus. Você amou, né? Nossa senhora, bitão, bitão. Gente, ele está com a máscara da tiazinha, ó. Que chique. Que chique. E ele fica cantando, ah, Ivan Candy. Muito fofo. Ele está até com sacolinha para pedir doce, ó. Vai voar todos os doces da sacolinha. Esse aqui, nossa senhora. Tá, esses aqui a gente já tinha mostrado. Achei que era uma vassoura. Quase isso. Tem mais duende, né? Chegou mais. Esses aqui são bem narigudão, né? Olha. Amor, tem mais de um, viu? Do que você gostou. Ah, é? Esse está lindo ali, né? Mais duende ali. Duende emo. Tem os arranjos, assim. Está meio simples esse, né, amor? Tá, esse aqui está. Aí tem uma arvorezinha que parece um candy corn. Olha que legal. Esses são outside, pessoal. Para pôr do lado de fora, ó. Que é de metal. Nossa, amor. Esse daqui está muito soturno. Esse aqui. Olha. Magic. Ele vai jogar magic. Não parece um nerdão daqueles que jogam. Olha que legal isso aqui. Não entendi o que que é. O que que é isso? É tipo... Ah, é só um negócio para enfeitar, né, amor? Eu acho que sim. São tipo uns caldeirãozinhos. É, mas eu achei bem legal. Fica numa base, né? Sim, muito legal. Olha, gente, que legal. Nossa, está com bastante coisa, né? Muita coisa mesmo. O que que é isso de estrago? Esse aqui está um pouco desconfiado. Olha os quadrinhos. Olha o cachorrinho preto. Que fofo, gente. Esse está legal também. Tá, o cachorrinho bruxo. Ai, olha que bonito. Esses duendes. Que lindo. Ele é de lantejoulo aqui, amor. Muito legal. Nossa, e as três juntos? São, eles estão grudados. Deixa eu ver quanto que é. Vamos ver, gente, o preço. R$ 35,00. O preço aqui está melhor do que na TJ Maxx, né, amor? Muito linda as contas. Pacia essa bandeja. Você mostrou, amor? Gente, chegou aqui um pessoal barulhento, tá? Não reparem. Essa aqui acende também. Acende? É, mas não... É que não é o olho aqui embaixo, mas está sem pilha. Ah, tá. Sabe o que está aparecendo isso aqui? Um chapéu mexicano. Tá mesmo. Não está aparecendo? Ah, e tem uns duendes também de porcelana. Olha que legal, gente. Ah, amor, a gente tem um parecido com esse. Só que é uma bruxinha. É que ela é azul, né? É, muito legal. Esse daqui eu acho que deve sair o chapéu também. Olha. Olha que legal, gente. É tipo para guardar biscoito, guardar bala, outras coisas. Olha aqui. Vê se esse daqui acende, amor. Pega aí, vem. Tá. Você viu quanto é o espelhado? Não, está sem pilha também. Está sem pilha? Mas ele é light up, tem uma vela e tal, dentro dessa cimplinha. Pô. Ah, que legal. Gente, esse daqui a gente acha que é para pôr na frente de casa para pegar doce, né, amor? Sim. Para a criançada pegar. Só que dura que se você deixa lá, o pessoal leva tudo embora, né? É de sacola, né? Acho que você enche. Isso aqui seria útil para a gente, porque tem muita criança no nosso barco. Só que você pega e dá para as crianças, senão ela pega o balde e leva embora, né? Quanto que é esse, amor? Esse é 30. É, prefiro dar no saco, então. Não é, gente? Mas é estiloso, pai. É, legal. E chegou um monte de guirlanda, gente. Tem até a guirlanda do The Rasmus aqui, ó. Guilty. Nossa, essa aqui está muito legal. É uma mistura de The Rasmus com uma Lifecent. É. Essa aqui está... Ela está 17, amor, essa aqui. Nossa, ela tem uma pluma verde, preta com verde, ó. Essa aqui é verde, amor, que bonitinha. Tem umas que são pretas. Aí tem assim também, ó. Gente, tem um montão. O meu favorito, acho que foi aquela ali, ó. Ó. Essa aqui. Ah, com esses galhos secos? Sim. Nossa, que linda essa. Está muito linda. E tem uns little bats aqui. Olha que legal. Vamos ver o preço. Acho que é 40. Ah, essa aqui é light up, amor. Vamos ver onde acende. Aqui, gente. Vamos ver. Tchá, tchá, tchá. Uau. Essa acendeu. Que bonita. Muito legal. Essa daqui está quanto? Vamos ver. Essa aqui está 40, gente. Olha lá. Essas aqui são todas iguais. Olha o cachê jogado nas coisas de outono aqui, gente. Que coisa mais fofa. Nossa, por que você está vendo 27 dólares isso aqui? Nossa, sério? Deve fazer alguma coisa. Essa aqui está 15. Não, não faz nada. Acho que é só porque ela tem essa carinha fofa, diferenciada. diferenciada. Gente, o tanto de abóbora de vidro que eu falei para vocês que tem. Vou mostrar, peraí. Olha, pessoal, o tantão que tem. Estão vendo? E são todas com materiais diferentes. E aí tem diversos tipos de cor, de tamanho. Olha aqui. Que bonita essa. Eu não sou muito chegada. Não sei se vocês gostam. Eu gosto mais assim, com esse tipo de material. Mas ela tem até assim, parece de oncinha, sei lá. Está vendo? Tem de todas as cores que vocês possam imaginar. Tudo de vidro. Olha. Todas, todas de vidro. Aí tem a cinta em prata. Tem verde. Trick or treat. Gente, o Yoda está em todos, né? Baby Yoda neles. Baby Yoda neles. Chegou umas coisinhas novas. Tem esses copinhos que eu achei bonito também, amor. Deixa eu ver. Mas o resto eu acho que eu já tinha mostrado. Mas esses copinhos são legais. Sim, muito fofo. Tem negocinho para colocar copo. Esse aqui parece daquele... Ah, eu acho que é, amor. Alcus Pocos. Alcus Pocos. Olha que bonito. Garrafinha de cabelinha mexicana. Olha, copinho de shot de cabecinha de abóbora. Esse a gente não tinha mostrado ainda. Esse daqui também não. Não tinha visto. Você já tinha visto esse, amor? Não, verdade. Que bonito esse. Tem um que eu achei lindo aqui também. Deixa eu ver. Pratinho. Ai, que lindo. Só cara, amor. Isso aqui gosta de coisa assim. Tá bonita essas cores, né? Isso aqui, o que é esse kit? É taça e negócio para furar azeitona. Sei lá o que é isso. Olha esse bolzinho, gente. Que fofo. Nome tricks, all tricks. Que fofo. Olha o tamanho dessa bruxa, gente. Caramba. Acende? Acende. Ela é de que, amor? Material. Eu não entendi. Ah, ela é como se fosse um gesso. Parece um gesso. Mas é bem fino, né? O gesso. Light up, já tá acesa, ó. Só que ela tem umas partes que tão meio mal pintadas, né, gente? Mas eu gosto. Eu acho que fica único assim, né, amor? É assim, né? Tá bem legal. Ela é pintada à mão, pessoal. Como a gente é do craft, dá pra saber. Se eu comprasse uma dessa daqui, eu ia querer refazer ela inteira, a pintura. Tipo, olha aqui em cima como que tá mal pintado, tá vendo? Eu já ia querer pintar uma maquiagem perfeita, né? Vocês sabem como eu sou, né, minha gente? Mas por esse preço, assim, eu não tenho coragem de comprar pra reformar. Porque já é caro, ainda eu teria que perder, tipo, no mínimo um dia inteiro pra reformar. No mínimo, né? É. Pra deixar do jeitinho que eu quero. No mínimo, né, amor? Porque é grande. Tem que secar também, às vezes. É, então... Que já acabou, da vez que a gente veio. E chegou mais coisa, olha. Né, amor? Da vez que a gente veio, tem coisa que já sumiu. E faz o quê? Uns quatro dias que a gente veio? Ah, por aí não é. Muito mais que isso, não. Isso aqui é uma tábua de cortar. Carne são essas coisas? Nossa! Formato de coisa ou ídia. Mas é de pedra ou de madeira? É pedra, é muito pesado. Muito pesado. Nossa! Será que é de cortar coisa mesmo? Aqui é bonitinho, gente, pra doce. Nossa, esse aqui tá fofo. Eu gostei. Será que é cada um? Nove, né, os dois? Ah, é cada um. Por ser cada um, achei um pouco caro, né, amor? Porque só de metal, esse aqui é nove. Nove, nossa, não. Achei caro. Olha, esses aqui acho que eu já mostrei. Então eu não vou mostrar. Eu só vou mostrar coisas que eu ainda não mostrei, tá, gente? Tipo esses bols. Olha que legal. Tá cinco dólares esse. Tá bom o preço. Ups. Eu gostei desses aqui. É legal, gente, que tem muita coisa pra casa também. Não é só coisa pra decorar, né? Tem coisa pra tudo, tipo, pra você comer seu sucrilhinho, pra você tomar o seu vinho, seu suco. Essa fruteira, que legal. Nossa, tá muito legal. Tem uma aranhazinha, da hora, né? Uhum. Muito legal. E esse aqui? Nossa, amor, olha isso. Fala sério. Esse pote. Vamos ver quanto é. Esse tá... Dezessete. Dezessete. De porcelana, viu, gente? De porcelana? É, porcelana. Eu acho que é um clássico, que da hora. Não, é, não. Mais coisas chatas, assim. Eu não mostro, então não vou mostrar. Nada a ver com o assunto, gente, mas que copo estranho. Esse pra mim é o verdadeiro Halloween. Nossa, esse copo tá muito estranho, diferenciado, hein? Gente, olha o que eu avistei aqui. Coisas de banheiro. Olha que legal esse daqui, amor. Que legal. Olha esse também. Ah, ele já vem com líquido, viu? É? É, 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 hand soap. Tudo hand soap. Esse daqui eu acho que vem vazio. Amor, esse tá muito legal. Tá muito fera. Essa lembra uma das abóboras do filme Halloween, lembra? É verdade. Tem um deles que tem uma cara de caveira. É verdade. A gente não tem um pra pôr lá. Eita, nós. Gente, será que isso faz parte de algum animatronic aqui? Não, é de metal. Parece de metal, amor. Eu desconfio que isso seja alguém vestido de fantasma. Ele que tá fazendo esses gritos. Esse daqui, ele vem sem nada. Quanto é? Treze. Nossa, esse tá muito bonitinho. Tá fera. Tá, tem mais, ó, gente. Tem caveirinha. Esse daqui é de porcelana, amor. Esse aqui não. Esse é de... Ah, ele é porcelana também. É? É, tipo uma porcelana. Ó, esse também. Esse aqui é plástico. Esse aqui vem com o sabão já dentro é plástico. Amor, isso daqui é toalhinha de mão? O que é isso? Não sei. Hand towels. É, isso mesmo. Amor. Que bonitinha. Tem alguma que combina com o nosso banho novo? Acho que é a mais branquinha, né? Se tivesse uma branca e verde, branca e preta. Ah, não. Tem branca e roxa. Essa combina, ó. Olha, amor. Essa combina, né? Essa tá legal. Essa aqui combina. Tem uma outra que eu vi aqui. Essa, ó. Happy House. Ai, amor, essa tá linda. Olha aqui. Tem uma coisa que eu achei que você vai adorar. Olha. Bomba. Beth Bombs. Aqui. Ah, dá pra abrir? Deixa eu cheirar. Black Magic. Deixa eu cheirar. Nossa, que cheiroso. Que lindo. Dá até doa usar isso aí. É. Nossa, esse aqui dá muito fé. Ah, tem aqui. Lavander, White Rose e Caramel Apple. Hum, que gostoso. Tem mais aqui, amor, ó. Só que essas aqui são só cabeça de caveira, ó. Tá legal também. Essa é de vanilla. Esse meu preço tá barato. Esse aqui tá 11 dólares. Vem 6 bombas. Tá bom mesmo. O que que é isso? Ah, é Body Scrub. É pra você esfregar no corpo. Tipo, esfoliante. Só que esse daqui é da Hocus Pocus. Olha que legal. Gente, tá super barato. 6 dólares. E esse? Esse é de coconut que você gosta de coco. Ah, assim. Ah, deu as fantasminhas. Ah, eu falo. Esse é daquilo, de Halloween. Tá aqui, ó. Ai, é muito fofo, gente. É um Halloween fofo esse. Gente, é tanta coisa que se eu fosse pegar tudo que eu quero, meu, não ia ter espaço assim em casa. Então, tem coisas que a gente só fica, ai, que fofo, que fofo, né, amor? Senão não dá. Sim, esse aqui tá legal também. Muito fera. Tem mais, gente, ó. Esses de hand soap tem um monte. Esses aqui são, tipo, mais descartáveis, né? Não é que é descartável. Você pode usar mais de uma vez, mas ele é mais simplinho o material. Ó, toalhinha de rosto. Tem assim também. Eu gostei dessa, amor. Essa aqui, né? Pega pra mim, por favor, amor. E pra eu ver. Tá muito fofa, amiga. Essa aqui tá linda, linda. Mas vem duas. São duas, é? Quanto é? Eu acho que deve ter uns 13, igual as outras. É, 13. Olha essa aqui, que bonita, amor. É um Befe Bomb também, só que tem uns brilhos, glitter. Ai, será que ela deixa água cinza? Eu não sei. Ó, glitter, né? Eu acho que ela deixa tudo... Meio com glitter, né? Sim. Nossa, eu amei essa. Que bom o cheiro. Nossa, é muito cheiroso, gente. Nossa, é uma delícia o cheiro. O cheiro, amor? Nossa, você gostou, mano? Gostou? Gostei. Gente, já peguei umas coisinhas, ó. Pro banheiro. Essa bomba, meu... Gente, é muito cheirosa. Muito cheirosa. Eu tô mostrando de ponta cabeça, pra variar. Ai. É muito cheirosa. Tem uma... Eu te dou uma, amor. Obrigada. Uma pra mim, uma pra você, tá? Tá falando com o meu amor que amanhã a gente tá de folga, né? Combinamos de folgar amanhã. Ficou de duas semanas a nossa folga amanhã. Pra poder curtir a banheira. Sim. O banheiro inteiro. O banheiro inteiro. Ficou o dia inteiro no banheiro na folga. Olha que sofá bonito. Nada a ver com o assunto, gente. Amei. Aqui umas... Umas árvores de outono, né? Aqui também, né? Ah, gente, que bonito. Nossa, tem mais um monte de almofada aqui. Aqui tá recheado de coisa já. Olha essa, amor. Que bonita. Nossa, que legal. Ela é meio... Nossa, o material dela é muito bom. Ela é outdoor? Eu acho que ela é outdoor, né? Ela é outdoor. Eu acho. Parece, né? O material. Essa aqui também parece, ó. Beboubita, por sinal. Tem mais aqui, viu, amor? O outro lado também é. Nossa, eu amei aquela. Essa aqui. Essa daqui é mais legal. Não é não. Essa tem perna. Olha que criação, gente. Amor, essa daqui eu acho que ela não é outside, é essa? Não sei. Não parece. Essa aqui não parece, né? Não, deixa eu ver quando tá. Eu sou a louca da almofada, gente. Tá vindo. Essa aqui, essa aqui parece legal. Vamos ver. Calma, amor. Tô derrubando. Ai, essa daqui eu vi vendendo em algum lugar ano passado. É? Sim, eu lembro dela. Na Michael's. É. Essa daí é da Michael's. Aham. Nossa, tem muita almofada aqui, hein? Meu Deus. Essa aqui eu acho que não é de Halloween, não. Essa é. Vamos ver, gente. Vou ver se eu acho uma mais bonita aqui. Pera aí. Vocês não sabem, eu peguei essa almofada aqui, ó. E fiquei tentando entender o que era. E tava assim, ó. Desse jeito. Aí passou uma senhorinha aqui. Eu vou mostrar ela aqui, ó. Essa aqui, tá vendo? A cabecinha branca dela aqui, ó. E ficou rindo. Aí eu vou falar, ela pensou besteira. Porque eu não entendi por que ela tava rindo. Tô achando de dar risada. Só porque eu peguei a... Ai, eu vou nem falar, não posso falar. Esse lá do meu vocês não conhecem. Nem vão conhecer, né, amor? Não pode, não pode. Aqui tá o paraíso da almofada, gente. Olha essa. Ela é toda de miçanga. Tinha um menino que morava na minha rua. Que ele ficava preso pro lado de dentro da casa dele. Porque a mãe e o pai iam trabalhar e prendia ele. Aí eu ficava pra rua. E como que a gente brincava? Ele chamava Fernandinho Cabeção. Sabe como a gente brincava, pessoal? Eu levava um monte dessas miçanguinhas na casa dele. E a gente tava fazendo pulseirinha. Aí os meninos passavam enchendo o saco dele. Bom, miçangueiro. Bons tempos. Tem muita almofada, gente. Muita mesmo, ó. Uma mais linda do que a outra. E eu nem tenho mais onde enfiar a almofada em casa. Eu tô pensando aqui se eu levo. Eu amei aquela, gente. Aquela verde ali, ó. Tá vendo? Só que eu nem sei onde eu ia enfiar esse treco. Mas é a coisa mais linda, não é não? Hein, amor? Onde dá pra enfiar essa almofada em casa? Essa aqui. Tá bonita, né? Né? E ela, nossa, é bem macia essa. Foi um verde neon, né? Eu gostei daquela também, que tinha duas caveiras. Enfim. Ah, gente. Trouxe pra você cheirar. É do quê? Nossa, de coco? É. Que cheirosa. Ah, esse daí é um Halloween fofo. É, Halloween fofo de novo. Eu achei muito bonita essa aqui. Olha essa plantinha perdida no meio das outras plantas sem graças. Eu sou essa planta, gente. Né, amor? Sim. Olha só. Que maravilhosa, ó. Olha, gente, aqui na fila pro caixa tem mais coisas. Só que são coisas que nem eu já mostrei pra vocês lá atrás. Menos esse. Esse aqui tá fera. Ah, tá muito legal. Gente, tá com bastante coisa aqui, viu? Foi a loja que tinha mais coisas até agora. Gente, aqui já tem até algumas coisas de... Olha, chocolate bom. Que legal. Já tem até uns docinhos também. Que bonitinho. Gente, o Diogo foi levar a sacolinha no carro. E a gente vai de novo na Michael's ver se chegaram mais coisas, né? Porque como na Home Goods tava cheio de novidade, a gente vai dar um pulo lá. Ai, gente, tô tão feliz que tá chegando Halloween, sabe? Falta bastante ainda, mas já tá começando a aparecer coisas e tal. Como o ano passado demorou pra abrir, por exemplo, a Spirit Halloween por conta do C, né? Vocês já sabem. Demorou muita coisa pra abrir. Não foi essa venda absurda. Então eu acho que esse ano eles vão vir com tudo, gente. E a gente vai acompanhar, né? Ano passado atrasou pra caramba pra abrir a Spirit Halloween. Esse ano acho que vai abrir cedo. Espero. É isso. A gente vai em todos os... Todos os picos a gente vai levar vocês. Ó o Diogo vindo. Gente, o bicho tá cansado. Olha a cara dele, tadinho. Senta aqui, amor. Senta. Tô falando que você... Acho que você tá cansado. Você tá com uma cara de cansado. Tô um pouquinho. E amanhã a gente vai folgar depois de duas semanas sem folga. É, pessoal. É verdade, gente. É verdade. Olha o olho. Vocês estão sentindo isso? É cansaço. O meu não dá pra sentir uma porque eu tô com maquiada. Porque eu tava gravando... Abri no Monster High. Ah, gente. Deixa eu ver lá. Duas Monster Highs. Daquela linha chiquérrima. Sabe? Eu abri hoje. E foi muito legal. Vamos lá na Michael's. Vamos. Gente, a gente tá aqui na Michael's. A gente veio dois dias atrás e só tinha aquilo. Pasme. Olha o tanto de coisa. Chegou tudo praticamente. E a gente vai mostrar pra vocês agora. Gostei daquele. Edgar Allan Poe? Sim. Do lado já tem o corvo dele ali já. Nevermore. Que legal. Amor, tá recheado? Acho que chegou hoje as coisas. Olha esse quadrinho. Meu, super barato. Seis dólares. Quanto que tá o Allan Poe? Porque ele ia ficar legal na instante de livro, né? Ele tá a trinta. Mas eu acho que tem aquele desconto de sempre, né, amor? Sim. Nossa, você que gostou do Allan Poe. Nossa, que legal. Gente, tá lotado de coisa aqui, meu. Olha essas caixinhas. Caixinhas decorativas. Meu Deus. Pote. Olha esse quadro. Ele é light up, né? É light up. Ah, esses que são lá ainda pra chover, eu pego. É, eu também não gosto muito não. Mas ele é por trás, então conta, ó. Olha que bonito. A noite deve ficar bonito no fim das contas, é. Sim. Eu tô vendo aqui qual que é. É esse mesmo. Tá muito pendurado. Gente, parou de funcionar já. Quebrou já. Que cabelo. Não é de boa qualidade. Não, olha que legal isso aqui. Nossa. Gente, chegou muita coisa. Chegou, chegou. Abóbora peluda. Essas eu acho bonita. Elas têm um formato legal. Agora aquelas que parecem que tá, tipo, murchando, eu não gosto não. Olha isso aqui. Pra eu pôr na cozinha. Que legal. Tem mais um aqui embaixo. O que que é esse, senhora? Esse daqui. Cementary Dust. Nossa, olha aqui. Realmente, chegou um monte de coisa, né? Ai, amei esse quadro. É, eu sabia que você ia pegar ele. Que lindo. Ai, tá quebrado aqui. Não, não tô não. Deixa eu ver como que tá. 19. Esse aqui tá muito bonito, não é, amor? Tá, tá bonito. A gente vê onde vai ficar bom no banheiro. Amor, você botou de almofada? Nossa, eu acho que tem muito. Museu das Curiosidades. Que legal. Essa aqui eu achei mais bonita ainda, essa almofada. Sim, essa tá linda. Aquela lá, acho que eu já tinha mostrado muito bonita. Tem um quadro aqui da Lampou também, bem linda. Será que é aqueles que mexem? Não. Olha esse aqui, amor. Beijando, eu gosto. Nem adianta falar que é eu e você, porque a gente tem a mesma altura. Tem que ser duas caveiras do mesmo tamanho pra ser a gente, amor. Olha esse, esse aqui. Nossa. Do banheiro. Gente, o povo veio esse mês, esse ano, pra... Eu falei o que pra vocês agora lá? Que eles vieram pra destruir. Tá destruidor isso aqui, né, gente? Tem mais ali, ó. Tem mais quadros. Os quadros são bem legais também, ó. Nossa, esse daqui tá muito massa. Muito fera. Não, ele é tipo um papel... Papel coucher, sabe? Aquele papel... Não é coucher, eu esqueci o nome. É... Reciclado. Maché. Isso, parece papel reciclado. Amor, esse aqui também eu achei legal. Eles estão com uma linha... Parece que umas coisas meio esquisitas, assim. Eles tinham um telescópio com uma caveira. Era uma lupa. Olha que legal, carainha. Amor, eu não escutei essa roleta. É uma roleta mesmo, gente. Tô chocada. É uma roleta? É, vamos ver qual signo vai cair. Que signo é esse? Não sei lá. Gente, que bruxa é esse que não sabe o signo e do signo? Às vezes dá branco, gente. É empolgação. Olha, amor, aqui essa parte de decoração tá bem legal. Tem uns dioramas aqui também, ó. Muito... Ai, quebrou. Quebrei. Mas é, tá bem bonito. Ele acende, amor. Nossa, esse aqui tá bem bruxinho, né? Que legal. O que é isso? Cartas de tarô pro banheiro. Pro banheiro. Então é legal. Achei duas por enquanto aqui. Mas acho que deve ter mais... Não. Não, são essas duas. Nossa, tá linda. Tá muito legal, né? Tá linda. Gente, eu falei pra vocês que ia tá destruidor, não falei? E tá. Olha essa bola de madeira, que legal. Nem sei pra que serve. Quer dizer, pra enfeitar. Mas, meu... Muito da hora. Muito legal. Esse ano tá muito legal. Olha isso aqui. Eu gostei disso aqui, amor. De bruxinha. Eu achei fera também. Muito fera. Tô... Do chanteiro, né, gente? Cantado. Tá francês industrial. Francês. Francês. Tem muita coisa. Nossa, tem caldeirão aqui em baixo. Amor, esse foi o que eu quebrei. Não foi parecido. Há dois anos atrás. Eu sabia. Que bonitinho. Foi parecido que você quebrou, amor. Sim. Nossa, que legal. Gente, eu vou dar uma... Muita coisa. Eu vou dar uma... Assim, uma filmada de longe. Por isso, senão a gente vai ficar aqui até amanhã filmando, né, amor? É, não. Colocaram... E tem outro lado ainda. Olha. Colocaram muita coisa. Isso aqui é só a parte de parede, ó. Tá vendo? Daí tem almofadas no meio. Ó. Eu amei aquela almofada de olho, por sinal. Aí tem esses livros, ó. Pra enfeitar. Nossa, olha isso, amor. Nossa, que legal. Gente, que legal esse negócio. Caramba, é como se fosse uma penteadeira. Uma... Como é que chama? Uma prateleira. Como se fosse uma prateleira isso aqui. E esse é pra pôr na parede, amor? É, é pra pôr na parede. É. Ó, que legal. Fera, fera demais. Amor, tem mais aquele que você gostou, tá? Ah, sim. Só que esse aqui é outro bicho, né? Ah, é verdade. Ah, tem embaixo, ó. O senhor gostava. Tem mais. Ah, que da hora. Em cima do vaso sanitário. Tudo é banheiro, amor. Lindo, lindo, lindo demais. Eu adorei esse. Nossa, gente, tá difícil aqui o negócio. Tá difícil. Do teu infarto. Boa. Gostou de tudo, amor? Gostei, gostei. Esse aqui eu achei muito macabro. Então, eu achei que isso era um esquisitice legal esse ano. É, esse ano temática tá bem estranha. Tá. Tá bem na sua cara, né, meu amor? Tá, olha, os quadros. Eu achei os quadros muito fera. Muito fera. Vamos ver o outro lado? Amor, olha que legal esse castiçal. Bonito, né? Tem os penduricalho, né? Aqui tem mais quadros. É, esse lado aqui, a coleção é a outra, amor. Eu entendi isso. Ah, é verdade. E aqui é a outra coleção. Aqui é umas coisinhas mais coloridas, mais fofinhas, ó. Tipo essas caveirinhas. Uma coisa mais divertida, né? Tanto é que tá escrito Welcome to Hunted House. Aqui tem umas coisas mais... Então, tem a caveirinha fazendo... É o Pelanzo, amém. Meu, olha que da hora, né? Um corvo com coroa. É, aqui também é divertido mesmo. Tem umas almofadas. Olha lá, o banheiro, amor. Olha aqui na banheira, só faltou aquela bomba de glitter. Olha essa caneca. Fala sério. A gente tem muita caneca já em casa, amor. Gente, isso que é o problema dos Estados Unidos, sabe? Tem muita coisa legal, mas aí você vira um acumulador compulsivo. Tem que tomar muito cuidado. Tem, mas já estamos indo de leve. Nossa, que que... Gente, que isso. Eu amei as unhas, ó. Meu, que da hora. É, aqui é a parte mais divertida mesmo. Vamos ver aqui embaixo. Coffee and all wine. Amor, caixão ou vinho? Vinho, né? Pelo amor de Deus. Sim. Se é uma caixinha, é uma caixinha. É, ó. Tem um casal, que bonito. Gente, lindo, lindo, lindo. Tem até prateleira de caixãozinho. Isso daqui é muito popular, né? Nossa, é, mas é bem legal mesmo. Esse aqui nós temos um desse preto. Tem, tá lá no nosso quarto. Sim. Olha o que eles colocaram pra enfeitar aqui, a noiva do Frankenstein. Será que tem? Será que tem? Amor, tem umas coisas pra lá. Se não tem, eu acho que talvez chegue, né? Eu não vi aqui. Pode ser que tenha. É. Ou pode ser que já tenha esgotado também. Pode ser também. Você sabe que é uma hipótese, né, meu amor? Sim. Olha que lindo. Isso parece a mão da Belha Fera. Eu achei que era light up, mas não é, não. É, eu achei que era também. A mão da Belha Fera. Tudo a ver, né, gente? É porque tem a rosa. Tem a ver, sim, entendeu? Olha, eu nunca vi uma caveira cabeça de rosa. Você já viu, amor? Não. Novidade. Parece que ela é peludinha, né? É peludinha. É, é peludinha. Gente, isso aqui tá lindo. Não tá, amor? Tá, tá muito. Eu amei esse. Nossa, peluda. Isso é guirlanda, né? É, super peluda. Agora, aquele ali, amor, eu não tô vendo da noiva do Frankenstein. Não, eu acho que eu enviei, amor. Olha, tem umas telinhas aqui. Olha que fofo. Deixa eu pegar. Eu gosto dessas telas, desses quadrinhos que são 3D, sabe? Isso aqui, gente, é isopor. Olha que bonito. Não gostei muito das cores, mas é lindo, não é? É lindo e a moldura tá bonita. Olha esse, amor. Me too. Ô, louco. Esse tá fera, tem. Tu precisão de cores ainda do metal, gente, ó. Olha que lindo. Aqui, amor. Não é aqui. Aqui lá, mas tem. Tá, o cabelo tá igual. Tá igual. Olha esse aqui, que legal. Pelanza, meu. Tem vários em homenagem ao Pelanza. Esquisito isso. O que que é isso? Sei lá. Não entendi também. Ah, que gostoso. Não sei, mas é gostoso. Isso daqui, será que é um morcego? Nossa, é uma tigela em formato de coração. Com asa, sei lá. Mas é de madeira, mano. É um morcego que pendura. Pendura não, né? Deitado aqui. O que que é isso? Deixa eu ver. Ele deu de pendurado. Você pendura ele assim, gente, ó. Que chique. Chique mesmo. Gente, olha essas caixas de guardar coisa. Muito legal, né? É o mesmo desenho dali, ó. Gente, tem muita coisa, sério. Eu tô impressionada. Esse é o ano que tem mais coisa, né, amor? Nossa, é sem dúvida essa. Olha esse aqui que legal. E é um relógio mesmo. Esse pote eu achei da hora também. Uma coisa meio sonserina, né? Esses insetos também. Eu tava até querendo fazer uma tatuagem de um besouro na perna. Da hora. Gente, eu tava aqui falando pro Diogo, né? Que a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Porque às vezes a gente compra na empolgação. E não combina nada com a nossa casa. Tipo essa parte que a gente mostrou. Que tem muita coisa com cor vermelha, rosa. Tipo, meu, isso aqui é lindo. Só que não tem nada a ver com a nossa decoração. E como a gente compra coisa pro ano inteiro. Fica lá o ano inteiro decorando, basicamente. Nem tudo, né? As coisas que são mais palhaçadas. Tipo aqueles fantasminhas. Eu até esqueci de mostrar as fantasminhas que a gente comprou. Ah, é verdade. É verdade, é verdade. É, assim, pra muito caricato a gente guarda. E põe só no Halloween. Mas aqui tem muita coisa que a gente usaria pro ano inteiro. A maioria, né? Por isso tem que escolher bem. E também as coisas tem que combinar entre si. Até pra decoração de Halloween. Combinar com o que a gente já tem. Aquelas que vão e voltam todo ano. Então... Tarefa difícil. É. Ou a gente compra, por exemplo, tudo de novo e só pro Halloween. Tem que ver se combina o conceito que você quer montar pra não ficar uma coisa totalmente desarmoniosa, né? Então tem que ter cuidado com a empolgação que depois você põe e fala. Não ficou nada a ver. Tipo isso aqui, gente. É super legal. Mas, meu... É o Pelanza. Não ia ter nada a ver lá em casa. Tipo... A não ser que a gente montasse tudo vermelho, né, amor? Esse ano. Um exemplo. Um exemplo, tá, gente? Essa daqui já combinaria, ó. Tá vendo? Com o resto das coisas. Pra ficar harmonioso. Apesar que a gente tem o Jack a sério. Tem o Fantasma. A gente faz uma baguncinha, né? Não, mas tem umas cores predominantes. Isso, amor. Então esse que é o lance, né? Isso, é sobre isso, é. O vermelho não cola. Essa caveira aqui é linda, mas também não cola. Desse lado aqui, pessoal, pra gente já tem muito mais coisas. Porque lá em casa a gente usa muito o tom de verde, dourado, branco, preto. Ó, tá vendo? Já tá bem mais na paleta lá. De cores até dos móveis. Ia combinar bem mais os enfeites dessa parte aqui, né, amor? Ah, tudo? Até os quadros? É. Aqui já tá bem mais pra gente, assim. Gente, já chegou, gente. Foi a gente embora. Chegou. E a gente tá aqui ainda. A gente tava deliberando o que nós íamos levar ou não. Ó, tamo com o carrinho aqui. Mas a gente vai encerrar esse vlog porque já tá enorme. E a gente vai fazer nossas comprinhas. E aí no próximo vídeo a gente mostra o que a gente vai levar, né, amor? É, mostra aí. Mostra e ainda vamos colocar em casa também. O que a gente vai colocar. Enfim. Tudo isso vocês vão acompanhar aqui no canal. Então se inscreve. E até o próximo vídeo, tá bom? E agora desejem-nos boas compras. Até mais. Voltei só pra mostrar onde eu ia embora. Não tinha sacola pra esse daqui, ó. E agora? Tchau. Tchau.